Abre o som aqui de rapariga Aperta o play meu filho Bota pra rasgar no paredão Isso é Rodrigo e o Viola Empurra menino vem Pra que terminou Se tu não aguenta Me dê solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro E me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Aí foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Abre o som aqui de rapariga Chamega, meu filho Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro E me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Bastou um videozinho Pra vocês se arrepender Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Aí foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Abre o som O paredão ligado Aí foi só um stories Um stories Sim, olha a gente Curtindo o repertório De Rodrigo e Viana Mas vamos ver assim, bebê Tomei a saideira Na caçada Porque o boteco fechou Tava jogado Tava solta Que veio o caminhão Do lixo Me levou Tomei o spray Da mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi um encelar Cair E fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém É pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém É pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Simbora, menino É Tomei a saideira Tomei a saideira Na caçada Porque o boteco fechou Tava jogado Tava solta Que veio o caminhão Do lixo Me levou Tomei o spray Da mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi um encelar Cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém É pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém É pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Ei, tá com a outra serenha Ué Isso é Rô de Guilherme Se for a gente Vamos beber Repertório atualizado Pra tocar no paredão Hoje eu me machuquei Talvez ainda sinto dor A ferida meia aberta Foi mexer e piorou Coração tava rendido Talvez ainda existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Meu coração despedaçou E foi amor Eu sei que foi Perdi muito pra você Vigar Mas já tinha um outro Avem Já era tarde pra implorar Você foi Porque quis Te der motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eita, a outra serenha Vem Eu não sei que ela soca no tudo Você é Rô de Guilherme Falando de amor Hoje eu me machuquei Talvez ainda sinto dor A ferida meia aberta Foi mexer e piorou Coração tava rendido Talvez ainda existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento E voou E foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor Eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro Alguém Já era tarde pra implorar Vem Você foi Porque quis Te der motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje dói, viu? Se vai assim com o Rodrigo Viana quer sucesso Vou tocar no paledão Que é estourado, viu? Empurra, menino É o Rodrigo É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Relato e namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu excesso Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado E só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu esquece Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Se embora assim Empurra, meninos Se é Rodrigo, Viana, Vivo Viana, Sécla, 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 Tudo Chama, meu filho Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama, menino É sucesso Abre o som aqui de rapariga Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é seu Se tu ainda não percebeu Se tu ainda não percebeu Deixa eu voltar pra você Deixa eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Vem comer, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Serra Rodrigues, viamos o sucesso do momento, vi Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho, oi amor E logo agora, eu estava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo E eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Ai, cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Ai, cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa E a minha cama, minha vida bagunçada E logo agora, eu estava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo E eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Ai, cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa E eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Ai, cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa E a minha cama, minha vida bagunçada Simbora, meu filho Aperta o play, abre o som Filho de rapariga, bota pra adorar, meu filho Uou, uou, uou E você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou Me encantou demais Não te amou como eu te amei Esguece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, uou, uou É o Rodriguinho falando de amor Uou, uou, uou E você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou Me encantou Me encantou demais Me encantou demais Não te amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, uou, uou É o Rodriguinho falando de amor Uou, 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 uou Eu não sei, prazer É o Rodriguinho falando de amor Uou, uou, uou Não me quero Versão brasileira Aperta o play, meu filho Solta o som, filho de rapariga Vem Chama o mega senhor Oh, baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizem Não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Não para, não para E eu Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar essa boca E chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar essa boca E chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Chama, filho do canso É sucesso Abre o som, filho de rapariga Oh, baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo Bandido Dizem Não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Não para, não para E eu Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar essa boca E chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar essa boca E chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Simão, assim com o Rodrigo e o Viola, bebê Abre o som, filho de rapariga Aperta o play, filho de rapariga Abre o som aí, vai O senhor Rodrigo e o Viana Pode botar no paredão Tá estourado, viu Simbora, bebê E nem me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Um vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu, que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada O vaqueiro acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Eita, que botar a Serena Arrasta pra cima, menino Bebê, desmantê-la aí Chama Vem a nossa época Só pelo tudo Serra Rodrigo e o Viana E nem me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu, que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Chama, meu filho, vem Vamos beber que é bom demais Vamos beber que é mais difícil É a cachaça entrando e a gaia saindo Vem, vem Aperta o play, meu filho Sim, mano, assim com o Rodrigo e o Viana, bebê A cachaça entrando e a gaia saindo Vem, vem E quando cê pediu pra terminar Eu quase que falei até que enfim Eu tinha dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ir Aí foi insuficiente pra lembrar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis se atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Cê mora, velho É sucesso Abre o som, filho de rapariga Quando cê pediu pra terminar Acho que eu valei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ir Aí foi insuficiente pra lembrar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis se atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Solta o som, filho de rapariga Bota o pinto pra cá que nós bebe, menino Abre o som, filho de rapariga Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu ele é ele Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É o sucesso do momento Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Simbora simbora simbora, simbora 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 É o sucesso do momento É Rory que eu ia amar Abre o som, filho de rapariga E faz uma semana que eu tô solteiro A mulher que eu mais amei, ela me deixou E meu amigo, sempre escute no que eu vou falar E mulher só gosta de homem que não tem valor E agora o que eu faço com a minha vida E meu amigo, já tentei e não achei saída E meu destino é sentar numa mesa de bar E cerveja pro gasto, um cheiro e derramar E é assim que eu vou levar essa vida sofrida Alô, garçom, vem! Amigo, peço cobalgação e vem beber comigo Se eu ficar aqui sozinho eu vou correr perigo De pegar o celular e ligar pra ela Amigo, eu já não sei o que faço com a minha vida Eu nunca me senti assim num beco sem saída E é assim que eu vou viver essa paixão sofrida Solta o som, filho de rapariga Bota pra atorar, menino! E meu destino é chegar numa mesa de bar Fim de cerveja pro gasto, um cheiro e derramar E é assim que eu vou levar essa vida sofrida Amigo, peço cobalgação e vem beber comigo Se eu ficar aqui sozinho eu vou correr perigo De pegar o celular e ligar pra ela Amigo, eu já não sei o que faço com a minha vida Eu nunca me senti assim num beco sem saída E é assim que eu vou viver essa paixão sofrida O salve, ó! Venha na seca, salgando tudo Aperta o play, menino! Salta o som, filho de rapariga, vem! Apertar o som, filho de rapariga, vem! Vamos lá.